A entrevista com o zagueiro Fabão, a primeira pergunta é do João Cristóvão, no WSports. Fabão, o Botafogo tem uma das piores defesas do campeonato. Na sua opinião, o que precisa melhorar para não sofrer tantos gols aqui para frente? Bom dia. Não acredito que nós tenhamos a pior defesa, sabemos que, infelizmente, tivemos um jogo atípico contra a Ferroviária, que levamos cinco gols, mas tirando esse jogo, temos a média de levar um gol por jogo. Claro que a gente não quer tomar gol, a nossa prioridade é sempre fazer, mas a gente segue trabalhando para que a gente não tome gol e que a gente possa fazer também. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Fabão, a Argel era zagueiro antes de se tornar treinador, zagueiro vigoroso e firme. Você acha que essas características e conhecimentos da posição podem ajudar a melhorar o sistema defensivo do Botafogo e você também, individualmente? Claro. O professor Argel é um ex-jogador, entende, sabe como que funcionam as coisas dentro de campo, que essa visão é importante para a gente. Defensivamente e ofensivamente, ele tem muito a agregar para todo o nosso elenco e, principalmente, eu, como zagueiro, tenho muito a aprender com ele, assim também como os outros e a gente está sempre em constante evolução, crescimento, amadurecimento e ele tem tudo a propor isso para a gente. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Fabão, com você em campo, o Botafogo, em três jogos, sofreu três gols. Sem você, contra a Ferroviária, levou cinco. Só por esses números, você se sente confortável em ser titular na Era Argel, no comando do Botafogo, você acha que essa estatística ajuda você? São números um pouco expressivos, mas não acredito que somente por eu estar em campo a gente tenha levado mais ou menos gols. A gente trabalha todo mundo igual, sabemos da qualidade de todo o time e da linha defensiva também, assim como o Vitor, o Denner, os outros zagueiros. E todos têm a qualidade, todos têm a competência e a gente trabalha muito para que não levamos gol. Infelizmente, levamos aqueles gols contra a Ferroviária, mas como eu falei, foi atípico e nós seguimos trabalhando. E também não acho que por isso eu deva jogar ou não, todo dia trabalhando, treinando, evoluindo e vamos seguindo. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Fabão, o que não deu certo com o ex-técnico Galo e já dá para perceber alguma mudança com a chegada do Argel? É difícil falar o que deu certo e o que não deu. Eu acredito que a direção tenha as suas convicções e agora a gente já virou a chave. Desejo tudo de bom para o professor Galo, que Deus possa abençoar nos próximos clubes dele, mas agora virou a chave. O professor Agel chegou para agregar, para dar uma outra forma, uma outra característica ao time e assim a gente pode, se Deus quiser, começar a pontuar, ganhar, que é o mais importante e convicto na classificação. A última pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CMN. Fabão, em reunião de atletas com o ex-jogador Mauro Silva, que representa a Federação Paulista, foi feita a proposta de que os clubes joguem partidas em intervalos de até 48 horas para conseguir terminar o Paulistão dentro do prazo determinado pelo calendário. Qual a sua opinião sobre essa possibilidade? É possível manter um nível bom de rendimento com jogos a cada dois dias? Vai ser cansativo, mas acredito que para todos os times, foi acordado entre todos os clubes. Sabemos que vai ser difícil, vai ser cansativo, 48 horas, mas trabalhamos para isso, temos um elenco, se tiver que trocar, fazer dois times para jogar, a gente vai jogar e vamos dar o nosso melhor. Claro, vai ser cansativo, vai ser desgastante, mas acreditamos e seguimos convictos apenas na classificação, independente se seja 48, se tiver que jogar um dia ou outro, a gente vai jogar, a gente vai dar o nosso melhor e acreditando também na classificação. Tchau. Tchau.